Fala pessoal, beleza? Aqui é o Ramon novamente trazendo mais um vídeo para o canal E nesse vídeo eu vou mostrar para vocês aqui como cadastrar a chave Pix aqui dentro do Santander Você vai clicar em acessar sua conta Você vai primeiramente logar, ok? Vai logar com as suas informações aqui Quando você logar pessoal, você vai ter a opção Pix dentro do aplicativo, tá? Ele vai carregar aqui para nós Aí o que você vai fazer? Você vai clicar em Pix Você vai clicar aqui, ó Minha chave, ó, tá vendo? Minha chave Ao clicar em Minha chave Você vai estar adicionando a sua chave aqui Tá? Então eu vou clicar aqui, ó, cadastrar E você pode estar colocando aqui qualquer tipo de chave, ó Por exemplo, eu posso associar novo dado Eu vou clicar aqui, ó, chave aleatória Chave aleatória E vou clicar em Continuar Essa chave aleatória vai ser uma chave De vários caracteres Aonde eu vou conseguir Estar fazendo o Pix, tá? Você pode estar cadastrando uma nova chave E essa nova chave, ela pode ser CPF, número de telefone ou e-mail Beleza? Espero ter ajudado vocês Até mais Tchau, 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 tchau